Pra que se preocupar me falar, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então, acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma, você está segura em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar E aí E aí E aí E aí E aí